Estamos aqui com mais uma entrevista, vamos entrevistar uma senhora que já mora aqui no Parque Colúmbia Vamos saber o que está prejudicando Boa noite, dona, é o lixo Boa noite O que você está prejudicando no Parque Colúmbia atualmente? Atualmente? É o lixo Aqui tem muito lixo Cheio de lixo, rato morto O que está o lixo? Cheio de lixo O que lixo a senhora está, tipo assim, apresentando? Eu estou apresentando folhas, modos Para aí, cara É, mas você vai dar uma grama para você Tudo quanto é qualidade de lixo Mas o que realmente, e essas casas quebradas estão apresentando algumas doenças nas crianças? Não, doença não, né? Mas está arriscada a fazer entrar os ratos, os bichos e outras coisas, mas... Ai, meu Deus A senhora, como já tem muito tempo aqui de conviver no bairro, o que a senhora tem a me dizer? O que a senhora tem a me dizer? O que a senhora era desse jeito assim? Ah, não, aqui era uma maravilha, ficou ruim quando meu vizinho foi embora Eu moro aqui há 32 anos, eu amo esse lugar, eu amo esse lugar O deus O deus O deus O deus O deus Boa noite Boa noite Isso aqui é um repórter terminado pela repórter Rafaela Fortunata Estou aqui de novo com mais um entrevistado que está horrorizado com as condições do Parque Colúmbia. Boa noite, João Marcos. O que você está falando? Estamos aqui de novo com mais um entrevistado que está desonrado com a situação precária que está no Parque Colúmbia. Boa noite, Jorge Nazico. O que você está achando da situação que está nessa cidade? Para. Boa noite, Manoes Brasil. Está, 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 está muito ruim, gente. As casas quebradas estão falando, como eu vou falar, como eu posso falar, gente. Desculpa aí. Tem que olhar para a câmera, né, Jorge Nazico? É inteligente. Estão causando doença, né? Estão causando doença, estão causando vários músculos. Quantas crianças vão dormir? Ah, não, não, pera aí, pera aí.